Fala, galera! Aqui sou eu, né, professor Alex Sander. Hoje estou trazendo para vocês a correção do PET 1, gente. 2021, novo PET do ano de 2021, do oitavo ano, semana 1 de português. Mas antes de começar a correção, já se inscreva aí no canal, pois é muito importante a inscrição para o canal, né, gente? Lembrando que o PET agora não é só carga horária, também vale nota, e eu vou fazer a correção dos PET do oitavo ano durante o ano inteiro. Então já se inscreva no canal aí para acompanhar. Deixe o like já no vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos do oitavo ano, né? Compartilhe naqueles grupos de WhatsApp, do grupo do WhatsApp da sua escola, que é muito importante para todo mundo ter acesso ao vídeo, né, gente? E ative o sininho, né, gente? Você que fizer correções do oitavo ano, vocês serão notificados, né? Correções de todas as disciplinas, de todas as matérias que eu faço para vocês. Então vamos lá para o que nos interessa, né, que é para correção. Então na semana 1, né, do oitavo ano de português do PET 1, a prática de leitura, leitura, objetos de conhecimento, estratégias de leitura, identificação de teses e argumentos, apreciação e réplica. Então o tema é resenha crítica, né? Tem que ler, né, está aí no seu PET, tem que ler para você poder ficar rápido a fazer as questões. Então, leia o texto abaixo para responder as questões de 1 a 5, tá? Emicida, amarelo, é tudo para ontem, Netflix 2020. Imprescindível. Documentário estrelado pelo rap Emicida, aborda com leveza a herança cultural afro-brasileira e seu vasto legado, né, gente? Então aí você tem que dar uma lida, tá? Como é bem grande, não vou ler. Dá uma lida aí, dá um pause, dá uma lida aí e depois acompanha o vídeo. Um, ao escolher esse gênero textual, o autor do texto objetivou, então a resposta vai ser a D, apresentar ao leitor um panorama da obra e se posicionar criticamente. Então a resposta da 1 vai ser D, alternativa D. Dois, informações o leitor pode obter a partir da leitura do texto. Informações sobre onde o documentário está disponível e sobre o conteúdo dele, que, no caso, é uma narrativa sobre o Emicida e o registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. Então essa é a resposta da 2. 3. Segundo Alan Fernandes, quais são os pontos negativos de Emicida? Amarelo. É tudo para ontem. E os positivos? Pontos negativos são faltar ousadia e uma maior inspiração por parte da direção, que se mostra um tanto quanto fórmulaica demais para a proposta do documentário. E o positivo é que o ritmo da montagem e edição torna a experiência em geral consistente e prazerosa. Então essa é a resposta da 3, tá, gente? 4. Em várias passagens do texto, a opinião do autor é sugerida pelo uso que faz de palavras e expressões. Transcreva pelo menos um trecho qual a importância para os leitores da opinião pessoal do autor em um texto como esse. Então, imprescindível o documentário Emicida Amarelo é tudo para ontem. É um valioso registro histórico sobre a negritude e seus impactos na cultura brasileira. A opinião é pessoal do autor. É importante nesse tipo de texto, pois como é um texto crítico, as pessoas buscam exatamente isso. Saber uma descrição do documentário e a opinião de quem já assistiu. Então essa é a resposta da 4. 5. Como pode ser interpretado o título do texto? O título é parte um nome do álbum do cantor e compõe a trilha sonora do documentário e parte uma frase popular que remete à situação da cultura e das pessoas negras no presente do nosso país. Então, né, gente? Chegamos mais ao final de correção de Pet 1 2021, né? Semana 1 do oitavo ano de português. Se gostou, não gostou, deixa nos comentários. Qualquer dúvida, também comente sobre qualquer questão aí. eu respondo para vocês, né, gente? Sempre responde todo mundo. Se inscreva no canal e olha aí na tela, ó, playlist de correções de todas as matérias do oitavo ano, né, gente? Lembrando que o Pet agora vale nota, então não deixe de conferir. Vai lá fazer a correção também de geografia, ciências, artes, etc. Bons estudos! E aí E aí